Giro na favela. Hoje, vamos explorar as principais iniciativas dessa semana do G20 Favelas. Na Embaixada da Suécia, onde Maria Fontenelle Reis, a embaixadora do Brasil na Suécia, recepcionou representantes do G20 Favelas. Este encontro foi fundamental para fortalecer laços entre os países e futuros debates sobre as favelas. Logo após, uma visita a diversas ONGs parceiras da Cufa Suécia, trazendo à tona a importância do diálogo entre as organizações. A conferência na Suécia foi um marco importante, reunindo moradores e líderes comunitários para discutir políticas públicas que impactam diretamente as favelas. As propostas apresentadas visam promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Uma parceria com o Spotify também foi anunciada, com o objetivo de expandir e dar a voz a talentos jovens das favelas. Essa iniciativa busca não apenas promover a cultura da favela, mas também integrar esses talentos no cenário musical global. Na sequência, a conferência na Alemanha trouxe à tona novos desafios e oportunidades. O intercâmbio de ideias entre as nações é crucial para entender as diferenças realidades empreitadas pelas favelas ao redor do mundo. Por fim, o encontro com Roberto Jaguaribe, embaixador do Brasil em Berlim, foi essencial para discutir a importância do G20 Favelas na construção de políticas brasileiras e o papel do Brasil na promoção da justiça social global.